É picolé, é sorvete, aqui é uma delícia, porque aqui é Atacadão do Picolé e Sorvete Multimarcas. Você precisa vir conhecer. É aqui na Rua Albano Schmidt, no bairro Boa Vista, Atacadão do Picolé e Sorvete Multimarcas. São seis marcas disponibilizadas em um único local com preço de atacado. Bom dia, Marcos! Bom dia, Fábio! E fale um pouco do Atacadão! É isso mesmo, a gente trabalha com todas essas marcas, seleciona os produtos para ter uma variedade e uma ótima qualidade para o cliente sair daqui satisfeito. Aqui tem picolés a partir de R$ 1, tem paletas mexicanas, tem pote de sorvete a partir de R$ 10, inclusive um buffet de sorvete, onde eu posso me servir e aproveitar aqui no próprio local, é uma delícia! É isso mesmo, Fábio! Então as paletas mexicanas a gente trabalha com mais de 20 sabores. A gente trabalha também com a linha de açaí, né? Linha de açaí mais de 7 sabores. Então é uma variedade enorme para o cliente sair satisfeito. É Atacadão do Picolé e Sorvete Multimarcas, aqui na Rua Albano Schmidt. É bem pertinho do Hospital Regional. Você precisa vir experimentar, é uma delícia! Você pode comer aqui no local, saborear o delicioso buffet de sorvete, ou levar para casa o mais saboroso sorvete, o mais gostoso picolé, porque aqui é preço de atacado. Vem pra cá!